Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje, depois de Um Lugar ao Sol Juntos para Sempre Curtiu? Em Tela Quente Penny, por que as mulheres trapaceiam melhor que os homens? Tudo se resume a uma verdade universal Seremos sempre subestimadas E é isso que usamos a nosso favor De um lado, uma profissional experiente A madame é uma trapaceira internacional Do outro, uma iniciante talentosa Eu sou uma trapaceira Nada Em quem você apostaria? Só não vale trapacear, hein? Vamos escolher um homem E a primeira a arrancar uma certa quantia dele vence Eu tô dentro, tô muito dentro, tá? Que vence a melhor trapaceira Segunda Depois de Um Lugar ao Sol As Trapaceiras Em Tela Quente Meu nome é Wade Wilson E eu tinha uma vida bem normal Será que você pode chamar isso de normal, né? A sua loucura combina com a minha loucura Até que um dia descobri que tava doente E resolvi ser cobaia de um tratamento experimental super secreto Comandado por um bando de gente mal encarada Não tinha como dar certo, né? Ui! Gostou do que viu? Não Segunda Depois da estreia do BBB Eu vou dar uma chance Pra todos vocês Largarem as armas Em troca de um tratamento mais gentil E de repente Até um carinhozinho Tela de Bull Em Tela Quente Próxima segunda Acidente de caminhão tanque no túnel Suncube Alô? Socorro! Eu não consigo respirar! Tem muitas pessoas lá O meu nome é Elise Berg A gente acabou de sair do ônibus E tamo indo pra uma sala no túnel Um bombeiro com a filha em perigo Como assim, Elise, tá no túnel? Um resgate arriscado Que pode custar a vida dos dois Cadê o stun? Ele entrou Ele entrou sozinho Entrou? Próxima segunda O túnel Em Tela Quente Meus pais estão mortos Estou testemunha protegida há um ano Essa menina está sendo perseguida por assassinos Não olhe pra trás Até encontrar alguém, ouviu? Por favor, por favor! E acabou indo se esconder em Shopping Center Que tem Antônio Bandeiras Como segurança Prometo que você vai me proteger Segunda Depois do BBB Eles vão entrar aqui É só uma questão de tempo Segurança em risco Em Tela Quente E eu observava esse casal Perfeito Mas aí ela traiu ele E isso disparou alguma coisa em mim Lembra de ter visto esta mulher? Está desaparecida O marido disse que ela não voltou pra casa Na mesma noite em que você saltou do treino Eu quero que a Megan apareça sã e salva Eu juro Está mentindo Eu entrei no trem E aí Eu desci do trem E eu não sei Tá tudo meio nebuloso Você não lembra de nada, né? E existe um lapso de tempo E eu preciso me lembrar E se a Rachel matou a Megan? Segunda Depois do BBB A Garota no Trem Eu estou com medo de mim mesma Em Tela Quente Cinquenta das meninas mais lindas do planeta Estão aqui Com a certeza de que apenas uma delas Será a Bismundo de 1970 Mulheres não são objetos Não somos enfeites Não estamos aqui para agradar os outros Tem um grupo Que se autodenomina O Movimento de Libertação das Mulheres Elas querem derrubar o patriarcado A elite dominante masculina As primeiras mulheres que enfrentaram o sistema Eu garanto que vamos fazer uma revolução E a primeira mulher negra que venceu o maior concurso de beleza do mundo Muitas meninas vão ver esse concurso hoje Talvez comecem a acreditar que não precisam ser brancas para conseguirem um lugar ao sol Inspirado numa história real Se acham que essa é a melhor maneira de fazer as coisas Estão muito erradas Mulheres ao poder Hoje Depois do BBB Em Tela Quente Hoje você vai fazer três coisas Vai entregar essa casa para sua esposa Vai transferir 75% dos seus fundos para uma conta bancária no nome dela E você vai embora Para sempre Quem é você? Eu sei o que você faz com ela, Sr. Shound Posso passar seu contato? Pablo Escobar Tem muita gente falando de você Especulando sobre o seu passado Por que essa festa? Vamos construir duas mil casas para as pessoas que vivem no lixão E de onde que vem todo esse dinheiro? Apesar de nossos esforços A cocaína está entrando em nosso país em níveis alarmantes Você tem dinheiro, Pablo Você tem a gente O que mais você quer? Eu quero respeito Pablo Escobar Zara, não temos escolha Temos que te deixar aqui, tá? Pai? O quê? Ela está protegida na bolha Mãe, ele tem razão, corra Minha filha, a gente volta para te pegar Paris foi tomada por uma estranha e perigosa névoa Se isso subir, a gente morre E para manter a filha a salvo Eles vão fazer qualquer coisa Minha filha tem a síndrome de Simberg e está isolada em uma bolha Eu preciso salvar ela Amanhã, depois do BBB O último suspiro Em tela quente Meu nome é Edward Joseph Snowden As bombas não vão deter o terrorismo Os cérebros sim Vou lhe dar uma chance, Snowden Ele conheceu o sistema por dentro Às vezes não podemos dizer toda a verdade O diretor de inteligência nacional acabou de mentir para o congresso E depois de tudo o que descobriu Não tem nada a ver com terrorismo Trata-se de controle econômico e social Decidiu vazar dados secretos para o mundo inteiro Você pode enfrentar uma pena de morte, já se deu conta disso? Mas o preço acabou sendo alto demais O que tem nesse seu trabalho que faz ele ser mais importante do que a sua vida? Baseado numa história real Ele roubou informações muito importantes Snowden, herói ou traidor? Nós não vamos nos intimidar Amanhã Onde o Snowden está? Na sua tela quente Eu estou numa delegacia de polícia O Frank foi sequestrado Disseram que agora só podemos sentar e esperar Menino desaparecido Menino desaparecido, por favor Desaparecida, me ajudem a voltar para casa Foi isso que os pais fizeram Eles esperaram Ela não vai parar Até que o filho esteja a salvo Enquanto o meu filho estiver nesse carro Eu não vou parar Para onde quer que vá Vou estar bem atrás de você Segunda Depois do BBB Você mexeu com o menino errado O sequestro em tela quente Até onde vai a coragem de uma mãe Para salvar o que mais importa para ela Você mexeu com o menino errado O sequestro Segunda Depois do BBB Em tela quente Senhor, tem alguma coisa lá fora É outro submarino? É... não, eu acho que é um homem Não é um homem Eu o acometo Permissão para subir a bordo? Seu meio-irmão, o Rei Orders Está prestes a declarar guerra contra o mundo da superfície Milhões vão morrer Do seu povo e do meu O que pode ser maior do que um rei? Um herói Para isso você veio aqui depois de tanto tempo Para me matar E impedir o maluco de destruir o mundo A guerra vai para a superfície Quer você goste ou não E eu vou levar a fúria dos sete mares com ele Próxima segunda Depois de Pantanal Sou o protetor das profundezas Eu sou E as pessoas que o vão Queremos viver com o vírus Sobreviver a ele Achar uma cura É o único jeito disso tudo ter valido a pena Nós sacrificamos muito Para chegar até aqui Qual é o limite entre o bem e o mal? Quantas pessoas mais Eles vão ter que juntar, torturar e matar? Quando é que isso acaba? Acaba quando acharmos uma cura Não tem essa de cura Próxima segunda Depois de Pantanal Não pode salvar todo mundo, Thomas Posso tentar Maze Runner A cura mortal Em tela quente Vai, meu Deus Vai, 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 vai Vai, cadê o Josh? Não! O que sabemos É que a tragédia de hoje Foi um desastre natural Infelizmente Ninguém poderia ter sobrevivido Aquela queda Onde é que a gente está? Eu não sei Todos Caíram por aquela luz Como isso é possível? Próxima segunda Depois de Pantanal Se tiver uma chance De eles sobreviverem Vocês têm que enviar Uma missão de resgate Os dois primeiros episódios De uma série Globoplay A sua mãe e o Josh estão vivos E eu vou achar isso Labreia A Terra Perdida Agora, vai Em tela quente Segunda Tela quente apresenta O primeiro episódio Da nova temporada De Sob Pressão São quantas vítimas Na explosão? Não fiz isso de ser, doutora Tinha muita gente lá ainda Uma história inédita Da série médica De maior sucesso Da TV brasileira Eu não sei como você aguenta Dirigir esse hospital Evandro Carolina E o começo De um novo desafio Para quem vive Sob Pressão E agora, doutor? Eu sinto muito Segunda Depois de Pantanal Não para de chegar a gente O primeiro episódio Da temporada exclusiva Do Globoplay Em tela quente O Mercadinho do Bairro Foi assaltado O Mercadinho do Bairro É tudo maluco lá Desesperado E que sai do mercado Cheio de mercadoria Gritando Não vamos pagar nada Não vamos pagar nada Eles têm cabimento Um negócio desse E quem diria Que alguém gostaria Dessa confusão Eu sei, Margarida Que não foi a coisa certa Deve ter sido de paz Maravilhoso, Margarida Você não tem ideia Do que é pegar o negócio Na prateleira Sem olhar o preço Mas será que ela consegue Escapar dessa? Tá cheio de policial Eles estão revistando Todo mundo Hoje, depois de Pantanal O vinagre Meu Deus A bolsa estourou Cheio de vinagre Não A água vinagrou Isso é perigosíssimo Vamos embora A água vinagrou A água vinagrou Não vamos pagar nada Dá pra acreditar Em tela quente Muita história hoje Pra todos os corredores E pra nossa equipe Atrás das câmeras Era uma guerra Foi isso que eu vi O bem contra o mal O amor contra o ódio Inspirado numa história real É terrorismo O dia do atentado Por favor, toma cuidado Eu vou tomar E o dia? Amanhã Depois de Pantanal Em tela quente Se sente estranho Estranho É Eu levo uma vida Perfeitamente normal Só que eu tenho Um grande segredo Não quer me contar nada? Não Tem certeza? Anunciar quem você é Pro mundo É apavorante Porque E se o mundo Não gostar de você Você ainda é O mesmo filho Que Eu adoro Implicar E o seu pai Depende de você Pra fazer quase tudo Eu só quero que saiba Que eu te amo Eu me orgulho Muito de você E eu não mudaria Nada em você Eu mereço Uma grande história De amor Eu pensei De ter medo Eu cansei De viver no mundo Onde eu não sou Quem eu sou Com amor Simon Plantão Tela quente Informa Chamada Urgente Últimas notícias A montanha Bedou Entrou em erupção Os tremores chegaram A 8 graus O nível mais Agora vamos mostrar Nossas imagens exclusivas A destruição causada Pelo desastre É sem precedentes Nós precisamos Da sua ajuda Chegou tarde demais Moça Eu avisei Que isso ia acontecer Não avisei? Órgãos de evacuação Foram emitidas Para ser um Especialistas fazem alerta Sobre novos tremores Em breve Estimamos que possa Causar danos A 48% Da península coreana Vão acontecer Duas erupções No vulcão Nas próximas 17 horas Se nós não impedirmos Todo mundo na Coreia Do Norte e do Sul Vai morrer Como podem ver Estamos passando Por um terreno Agora Eu respeito Estou vendo isso Meu Deus Próxima segunda Depois de Pantanal Estou contando com vocês Para completar a missão Dela quente Estar Em alerta vermelha Olhando assim Ninguém fez Mas esse garoto É um super herói Quais são seus super poderes? Super poderes? Eu nem sei fazer xixi Com essa roupa Quer dizer Falta um pouquinho Para ele chegar lá Eu estou flutuando Pelo menos Super vilão Ele já tem Hoje Depois de Pantanal Eu vou logo avisando Que sou quase invencível Então Shazam Em tela quente Saio do gelo É treino Para as Olimpíadas Moço Tela quente Apresenta Uma história Inspirada Num milagre real O cérebro do John Assim como todos os órgãos Foi privado de oxigênio Por no mínimo 20 minutos Antes de começarem A reanimação Eu preciso de ajuda A putação voltou Mas eu diria que o John Não passa até essa noite Então eu quero que o Senhor Faça o melhor para o John E deixe Deus fazer o resto Próxima segunda Depois de Pantanal Eu entrego Em suas mãos Superação O milagre da fé Em tela quente Papai, peraí Eu já volto, tá bom? Não vai Filha, eu volto num instante Eu só vou até ali Buscar sua mãe Um desastre devastador Está a caminho Tem um terremoto Tá acontecendo agora Eu vou falar com o pessoal Olha, não dá tempo Não podemos ficar aqui em cima É o pior lugar Temos que sair E tudo o que esse homem quer É salvar todos que ele ama Eu não consigo Sobe Um pouco agora Eu te agarro Hoje Depois de Pantanal Terremoto Em tela quente Tem um cara grandão Sentado ali Esperando você Ele disse que você sabe quem é É você? Victor Drago apareceu hoje Para fazer um novo desafio Ao campeão mundial Da Dona Spree Vai ser Reed contra Drago Por que veio aqui? Você não sabe? É só mais uma luta O cara matou meu pai Não tenho escolha Foi a mesma coisa que o seu pai disse Ele morreu bem aqui Nas minhas mãos Aquele garoto foi criado no ódio Ele é perigoso Eu sou perigoso Você é bem menor que seu pai Não pode, meu pai Hoje Depois de Pantanal Não vale a pena Você consegue Tá na hora, Doni Creed 2 Em tela quente Eu sou campeão Ele luta pela memória de um homem Que deu a vida pelo boxe Eu tenho que lutar Por quê? O cara matou meu pai E pela família Se levanta toda vez que cai Agora tem gente que precisa de você E é por isso que eu não posso perder Será que algum adversário É capaz de vencer tanta determinação? Daqui pra frente vai ser quem quer mais E quem tem mais garra Amanhã, depois de Pantanal Creed 2 Em tela quente Quanto tempo pensa em ficar na Terra? Vou sair assim que eu achar os Skrulls Que estão infiltrados no seu planeta Eles podem se transformar em qualquer forma de vida Sua questão é pessoal nessa guerra Quero parar os Skrulls Porque logo vai ser tarde demais Próxima segunda Depois de Pantanal Sempre lutei com um braço amarrado pra trás Mas o que pode acontecer Quando eu estiver livre? Capitã Marvel Em tela quente Hoje, depois de Pantanal O início da nova temporada de Arcanjo Renegado Série original Globoplay Na guerra a gente precisa fazer a escolha certa pra sobreviver Em tela quente Eles inspiraram plateias do mundo inteiro A maior delas no Brasil Hoje, depois de Pantanal Bohemian Rhapsody Em tela quente O negócio que propõe é arriscado E de certa forma bizarro É uma boa aposta Isso sim senhor As pessoas não gostam de admitir Mas são fascinadas pelo exótico E pelo macabro Eu estou montando um show Um lugar para ser transportado Um lugar onde as pessoas podem ver coisas que nunca viram É preciso de um astro Você quer que as pessoas riam de mim Já riem mesmo? Então que paguem para rir A sociedade nova iorquina nunca nos aceitará Sem pessoas de um ente pequeno Você nos deu uma família Próxima segunda Depois de Pantanal Colocar gente de todo tipo no palco com você E apresentá-los como iguais Poderia até chamar de uma celebração à humanidade O rei do show O sucesso de um homem só é limitado pela própria imaginação Em tela quente Segunda Depois de Pantanal Eu estou montando um show Um lugar para ser transportado Um lugar onde as pessoas podem ver coisas que nunca viram Você nos deu uma família O rei do show Em tela quente Acho ótimo você ajudar essas pessoas desconhecidas aqui Fibrose cística Fibrose cística, como sabem, é uma doença genética Que basicamente faz o meu corpo produzir uma cacetada de muco A regra é que temos que ficar a seis passos de distância Porque podemos acabar pegando bactéria uns dos outros Eles estão perto Não acredito que quando você finalmente se interessa por alguém Ele tem fibrose Mas vivem um amor à distância Você toca Claro que eu toco Próxima segunda Depois de Pantanal Eu queria tocar em você A cinco passos de você Em tela quente Eles estão perto Mas vivem um amor à distância Por causa de uma grave doença Eu só queria ficar com você Hoje Depois de Pantanal A cinco passos de você Em tela quente Logan Essa é a Laura Ela é a mutante de quem eu tinha falado Ela não faz você lembrar de alguém Ela é mutante como você Muito parecida com você Ela é sua filha, Logan Ah, eu nem tô acreditando O Wolverine O que você quer? Eu quero a garota Próxima segunda Depois de Pantanal Você ainda tem tempo Vlogan Em tela quente Tudo que o sol toca É o nosso reino Mas o tempo de um rei governar Nasce e se põe Como o sol Um dia, Simba O sol vai se pôr no meu reinado E nascerá no seu Como um novo rei Tudo que você vê Faz parte de um delicado equilíbrio Como rei Você tem que entender esse equilíbrio E respeitar todas as criaturas Tavia sim Estamos todos ligados No grande ciclo da vida Próxima segunda Depois da estreia de travessia Não dê as costas para mim, Scar É melhor você não dar as costas para mim O Rei Leão Em tela quente Esses mentirosos vão descobrir que a verdade sempre vem à toa Vou mandar esse vídeo para a patrô Família de pilantras Parasita Segunda Depois de travessia Em tela quente Na luta para melhorar de vida Eles escolheram como arma A mentira Gente rica é muito ingênua Só que a verdade Sempre vem à toa Vou mandar esse vídeo para a patrô Família de pilantras Parasita Filme vencedor de quatro Oscars Hoje Depois de travessia Uma história surpreendente Porque a vida Não obedece a planos Em tela quente Quando o inimigo ataca Sem piedade Todos os alvos destruídos A Kingsman Foi eliminada Os mocinhos revidam na mesma moeda Será o nosso melhor agente sênior Atuando em conjunto com você Então se alguém queria acabar com a Kingsman Deve estar planejando uma coisa maior Segunda Depois de travessia Kingsman O círculo dourado Em tela quente Acho que umas seis vezes por dia Alguém me diz que vai rezar por mim Ele perdeu toda a família Eu rezei para desfazer isso Eu rezei para Deus me dar uma segunda chance Mas jamais perdeu A ligação com a sobrinha Alô 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 Tio Jack Tem alguém aí? Peraí De onde? Você tá ligando? Eu tô na minha casa No meu quarto Agora Ele está correndo contra o tempo Pra mudar o passado O que tá acontecendo? Tô sentado na mesa que você tá sentada Duas semanas No futuro E a menos que você faça alguma coisa Não é só o seu pai que vai morrer A sua mãe vai morrer Próxima segunda Depois de travessia Como a gente morre? Se não vai morrer Eu não vou deixar isso acontecer Em tela quente No mês da consciência negra Eu quero ser livre Baseado numa história real Se descobrirem que você é uma fugitiva Vão acabar com você de vez Amanhã Depois de travessia Sem meu marido e minha família Eu sou só uma estranha Numa terra estranha Se eu tô livre Eles também devem estar Eu vou pegar eles Um por um Começando pelo meu marido Harriet Em tela quente O país está dividido pela cor Os anteriormente denominados negros Começam a ser retirados imediatamente Do território brasileiro Racistão Jamais Só estou fazendo o meu trabalho Resistir é a única forma De manter a família unida Capítulo tá em grave O quê? Amanhã Depois de travessia A gente vai retomar Tudo que a gente perdeu O que seja na hora Medida provisória Em tela quente Oi querida Continua espionando os vizinhos? Oi Eles desconfiam que os novos moradores da vizinhança estão escondendo algo Esse casal não é quem diz que é E não é que acertaram Espiões? Isso é loucura Eles são vizinhos nada secretos Bem-vindos ao sexy excitante mundo Da espionagem internacional e operações sob disfarce Amanhã Depois de travessia em tela quente Esse cantor desconhecido sofreu um acidente E quando acordou O mundo simplesmente não conhecia os Beatles Que música é essa? E essa daí? Quando foi que você escreveu ela? Ela não é minha Foi Paul McCartney que escreveu os Beatles E agora esse cara tem a oportunidade de viver como os ídolos Incapaz de alcançar o sucesso por 10 anos Isso Agora Atingiu um nível extraordinário de composições E quer ser o maior astro do mundo Hoje, depois de travessia Yesterday A trilha do sucesso Em tela quente